Olá queridos amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal! Vocês já se perguntaram como conquistar grandes vitórias com a ajuda de Deus? Imaginem vivermos cada dia com a certeza de que o Senhor está guiando-nos, fortalecendo-nos e abençoando-nos em cada decisão que tomarmos. Hoje, vamos explorar uma oração poderosa. Que revela as mensagens de Deus para alcançar grandes conquistas. Esta oração não é apenas palavras. É uma verdadeira ferramenta de transformação, que poderá mudar nossas perspectivas e trazer paz e direção para a nossa jornada. Preparem-se para mergulharem em uma experiência profunda. Vamos receber as bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Antes de começarmos, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Agora, vamos juntos descobrir as mensagens divinas para grandes conquistas. Fechem seus olhos e respirem fundo. Abram seus corações para receberem as mensagens de Deus. Vamos começar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, viemos diante de Ti Senhor neste momento com nossos corações cheios de gratidão e humildade. Agradecemos pelas inúmeras bênçãos que tens derramado sobre nossas vidas, e pelas lições que aprendemos ao longo da nossa jornada. Reconhecemos que cada conquista e cada vitória que alcançamos, foi fruto da Tua graça e misericórdia. Pai, somos Teus servos, e buscamos em Ti Senhor a força e a sabedoria necessárias, para alcançarmos grandes conquistas. Sei que assim como conduziste Teu povo pelo deserto, tens um plano perfeito para nossas vidas, um plano de prosperidades e esperanças. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, versículo 11 Que essa promessa, Senhor, se cumpra em nossas vidas de maneira plena e abundante. Ó Deus, neste momento quero Te pedir, que nos ajude a mantermos o foco em Teus propósitos, e que nossos corações estejam sempre alinhados com a Tua vontade. Não permitas que desviemos para a direita ou para a esquerda, mas que sigamos firme no caminho que traçaste para nós. Confia no Senhor de todo o Teu coração, e não te estribes no Teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os Teus caminhos, e Ele endireitará as Tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6 Ajude-nos, Pai, a confiarmos plenamente em Ti, Senhor, mesmo quando os desafios parecerem insuperáveis. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que tenhamos a sabedoria e o discernimento necessários, em todas as nossas decisões. Que possamos ouvir a Tua voz clara e distintamente, guiando-nos em cada passo que dermos. Capacite-nos, Senhor, a agirmos com prudência e coragem, lembrando-nos sempre das palavras de Josué. Não te mandei eu. Esforça-te, e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1, versículo 9 Que possamos, assim como Josué, ser forte e corajoso, confiando que Tu estás conosco em todos os momentos. Pai amado, peço também que nos concedas um coração puro e humilde, disposto a servir e amar ao próximo como a nós mesmos. Ensine-nos a sermos generosos com nossos dons e talentos, reconhecendo que tudo o que temos vem de Ti, Senhor, e deve ser usado para a Tua glória. Dá, e ser-vos-a dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6, versículo 38 Que possamos ser uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, refletindo Teu amor e a Tua graça em todas as nossas ações. Senhor, ajude-nos a mantermos a perseverança diante das adversidades. Sei que as dificuldades são parte do processo de crescimento e fortalecimento da fé. Que possamos, em meio às provações, manter nossos olhares fixo em Ti, Senhor, confiando que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Clamamos a Ti, Senhor, por proteção e livramento contra todo o mal. Guarde-nos, Senhor, de todos os perigos e de toda a armadilha do inimigo. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a Tua alma. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 121, versículos 7 e 8 Senhor, que possamos caminhar seguro, sob a Tua proteção divina, sabendo que estás sempre ao nosso lado. Pai, fortaleça a nossa fé e a nossa confiança em Ti, Senhor. Ajude-nos a lembrarmos constantemente das Tuas promessas e a meditarmos na Tua palavra dia e noite. Que possamos ser como as árvores, firmemente enraizadas em Ti, Senhor, produzindo frutos abundantes para o Teu reino. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 Deus Todo-Poderoso, pedimos que nos ajudes a reconhecer e a valorizar cada pequena vitória em nossos caminhos. Que possamos ser gratos por cada progresso por menor que seja, e que isso nos motivem a continuarmos avançando. Que nossos corações estejam sempre cheios de gratidão, reconhecendo a Tua mão em cada detalhe das nossas vidas. Pai, peço também que abençoes todas as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente aquelas que nos ajudam e nos apoiam em nossa jornada. Que possamos caminhar juntos, apoiando-nos mutuamente e crescendo na fé. Pai, ajude-nos a mantermos a paz em meio às tempestades da vida. Que possamos confiar em Ti, Senhor, de todo o coração, mesmo quando as circunstâncias forem difíceis. Pai, agradecemos por ouvires nossas orações e por Tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que com Tua ajuda, podemos alcançar grandes conquistas, e vivermos os Teus propósitos de maneira plena e abundante. Que o Senhor, nosso Deus, nos fortaleça e nos guie em todas as nossas jornadas. Que nossa fé seja inabalável, nossos corações cheios de paz, e que em todas as nossas conquistas, glorifiquemos ao Pai Celestial. Que esta oração seja um momento de conexão profunda com o Senhor, trazendo paz, força e direção, para alcançarmos todas as nossas grandes conquistas. Gratidão por participarem desta oração, suas presenças aqui é muito importante para nós. Gostaria de convidá-los a compartilharem nos comentários as suas próprias experiências, intenções e pedidos de súplica. Se você ainda não fez, por favor curta este vídeo, se inscrevam no nosso canal e ative as notificações. Fiquem atentos, pois todos os dias temos novos vídeos às 6 da manhã e às 18 horas. Que Deus nos abençoe ricamente e que todas as nossas conquistas, sejam grandes e cheias da graça divina. Amém. Amém. Amém.